Meus prezados telespectadores, minhas prezadas telespectadoras, boa noite. Graduado em administração, empresário da área de tecnologia e da informação, meu convidado no jogo aberto deste sábado é Ciro Canabarro, presidente da Associação Comercial e Industrial de Cascavel. Ciro, você já esteve aqui outras vezes, quando você era diretor da SIC, e hoje, pela primeira vez, tenho o prazer de te receber aqui nos estúdios da TV Tarobá, já na presidência da entidade. Eu te pergunto, além de agradecer a você ter atendido o meu convite, se esse conhecimento profundo da entidade, dos seus objetivos como instituição representativa do setor produtivo e das expectativas dos associados, certamente é um fator fundamental para fazer uma gestão eficiente. Boa noite, Caio. Boa noite, ouvintes. Esse conhecimento, ele me dá base hoje para que eu consiga transitar mais facilmente em todos os temas que passam dentro de uma associação comercial. Então, a gente tem desde comércio, varejo, serviço, mas aí tem as bandeiras estruturantes da nossa cidade, políticas muitas vezes, não partidária, mas política, que tem que mexer com o poder público e tudo. Então, isso me dá uma segurança melhor para conduzir a entidade. Agora, como os demais cargos da diretoria, a presidência é uma função não remunerada, mas que exige de quem a ocupa quase uma dedicação integral. Isso não traz prejuízos para as suas atividades empresarias? Bom, a SIC tem uma transição muito tranquila. Então, quando eu fui vice-presidente do Genésio, eu já sabia que eu iria assumir a presidência. Já é praticamente uma regra meio não escrita, mas já tácita. Isso. E aí eu consegui me preparar nos meus negócios. A gente já tem uma governança na empresa implantada, consegui me afastar das muitas atividades. Realmente, a SIC consome o dia todo, a agenda das 7 da manhã às 10 da noite. Essa época de final de ano é maior ainda a quantidade de eventos. Mas, assim, quando você tá preparado, fica mais tranquilo. Agora, além disso tudo, o presidente da SIC tem assento em inúmeros outros órgãos, né? Em instituições do município. Sejam órgãos oficiais, sejam órgãos públicos e também da própria iniciativa privada e até da região. Então, eu brinco que quando você assume a presidência da SIC, você recebe um pacote. Um pacote de grupos de WhatsApp. Começa por aí. E também em alguns... Que é o terror de todo mundo hoje em dia. Exatamente. E também em algumas funções, em conselhos, na FACIAP, que é a nossa federação. Então, no Conselho de Desenvolvimento em Cascavel. Mas, também, eu tenho uma diretoria que eu não tenho braço pra tudo. Não tenho só se multiplicar, né? Então, tem uma diretoria atuante. A gente criou aí diretorias temáticas pra que a gente possa trabalhar melhor esses conselhos e não colocar alguém simplesmente figurativo, mas alguém que possa realmente colaborar pelaquela cadeira que a SIC tem. A exemplo do CONDEC, que é o Conselho de Desenvolvimento do Município. A própria União Oeste, a SIC tem uma cadeira. Fala no Conselho Universitário, né? Isso. Então, com isso, a gente consegue distribuir, né? O CONSEG, que é o Conselho de Segurança. Então, tem a Vice-Presidente de Segurança, Vice-Presidente de Educação, Vice-Presidente de Inovação. Quer dizer, a entidade está ramificada em todos os setores do município, né? São 35 cadeiras, são 35 entidades que a gente tem contato. Agora, essa... Bom, aí tem sem contato também a própria Cassiopar, que é a Coordenadoria Regional das Associações, onde também... Também temos representantes na Cassiopar. Tem que estar presente lá. Agora, a SIC hoje é uma empresa na sua atividade dia, né? Funciona como uma empresa. Quantos funcionários tem ali trabalhando e os setores, os departamentos? Então, hoje a SIC tem 40 funcionários, tem mais os consultores de núcleos setoriais, então tem lá seus 20 e poucos núcleos setoriais. Esses núcleos setoriais funcionam de que jeito? Atendendo os setores específicos da economia? Nós temos setoriais, multissetoriais e territoriais. Então, setoriais são empresas de um mesmo setor que se reúnem em prol do crescimento daquele setor. Os multissetoriais pegam uma região e tem os territoriais, que daí é um território demarcado. Então, hoje nós temos os multissetoriais da região norte, a região sul, a região oeste, que daí não é uma atividade de uma empresa. E temos também os territoriais, que daí é aquele território que faz parte do núcleo. Ciro, com mais de 4.200 empresas associadas, a SIC só é menor que a Coirmã Maringá, dentro da Federação das Associações Comerciais e Empresariais do Paraná. Porque a de Curitiba não está dentro do sistema, né? Isso, a ACP não é federada na faculdade. Só ela seria, então, maior que a SIC e que a CIM, né? Isso. Fora isso, então, é a Associação de Maringá maior e depois, logo em seguida, a de Cascavel. Quais são as vantagens, Ciro, que um empresário tem em filiar-se a uma entidade como a SIC? Bom, a SIC é uma entidade que tem um pacote de produtos e serviços que ajuda o empresário. Quando eu falo produto e serviço, não são todos eles. Tem cursos que têm custo, mas tem uma gama de cursos que são gratuitos. E qual que é o intuito da SIC? Desenvolver, não é só da SIC, né? As associações comerciais, esse sistema associativista. Desenvolver o comércio, desenvolver a indústria, o serviço local, para que a cidade fique cada dia melhor. Esses serviços, você poderia dar alguns exemplos assim? O mais clássico dele é o SPC. Que é o de proteção ao crédito, né? Correto. Extremamente importante, né? Extremamente importante, agora com o cadastro positivo mais ainda, a gente achou que com a entrada de cartões de crédito e outras formas, essas fintechs, o SPC iria cair. E para nossa surpresa, aumentou o número de consultas no SPC com essa nova lei, que está aí há dois, três anos, do cadastro positivo, colocando um score e podendo dar crédito para a pessoa. Quer dizer, olha-se mais agora a boa ficha do pretendente a um crédito do que a ficha ruim, né? Exatamente. Antes, o serviço de proteção ao crédito só olhava o passado, olhava o devedor. E agora, ele olha para frente, olha, quanto que eu posso dar de crédito para aquele cliente. Aí temos serviços como Unimed, a gente tem Uniasic, nós temos as locações de sala. Então, tem salas, dois auditórios, um auditório maravilhoso, que é o Auditório Cascavel, com uma estrutura completa, né? Com projeção, com som, com cadeiras, com muito versátil, de primeira. Nós temos a parte de produtos como o VidaSic, que é um produto que não concorre com a Unimed. Unimed é para a pessoa, VidaSic, ele pode estender para a família, tá? Então, para a família, para o vizinho, para... Fica muito mais versátil para que ele tenha melhor acesso à saúde, né? Agora, esses são os serviços. Depois vamos falar das bandeiras, né? Que é a outra parte da atividade da SIC, que é exatamente a luta por melhorias para o município e para a região, especialmente em obras estruturantes. A gente vai, ao longo da entrevista, falar sobre isso. Agora, você é da área da tecnologia da informação, você é um dos pioneiros aqui na cidade, né? Você vem lá do núcleo de informática, né? Da SIC, que a partir do núcleo de informática surgiu a cooperativa da informática, né? Que era focada setorialmente, né? Você chamava a SICRED. A SICRED, exatamente. Eu sou desse tempo também. Mas não tinha entrado ainda, porque era só do núcleo. E aí, é muito importante essa parte da história para as pessoas conhecerem a importância de uma entidade como a SIC, e daquilo que ela pode trazer de inovação, de novidade, de avanços, né? E a SICRED virou o SICOB. Virou o SICOB. Então, o nosso SICOB, Crédito e Capital, uma das cooperativas mais financeiras e de crédito, mais importantes da região, surge dentro da SIC, né? Dentro da SIC e dentro do núcleo de informática. Dentro da sua área. Bom, o que tem hoje, sendo você desse setor, o que a SIC faz hoje diferente nessa área de inovação e tecnologia? Então, hoje nós temos dentro da SIC, a gente já criou, juntamente com o Carlos Guedes, que você conhece. Sim. Eu e ele começamos... Fizemos os dois aqui uma vez, eu acho, para dar uma entrevista sobre exatamente esse tema. Isso. Então, nós criamos a SICLABS. A SICLABS é uma aceleradora, um hub de inovação, onde nós tínhamos lá dentro da SIC, no segundo andar, um espaço para criar um restaurante, quando foi projetado aquele prédio. Só que não justifica um restaurante lá dentro, nem tem sentido colocar um movimento. Aquelas salas vazias, um dia falaram assim, ah, e o que vocês vão fazer com isso aqui? Vamos fazer sala de locação para... Mas sala de locação tem sete salas de locação abaixo. Sim, de vários tamanhos, né? Vamos pegar, vamos colocar uma pegada de inovação? Na época, o presidente Alcirrota nos deu bandeira branca, agradeço a ele por isso, e hoje a SICLABS é um sucesso. É um laboratório de inovação e tecnologia. Correto. Então, o nosso trabalho, além de fomentar a inovação para o associado, é criar novas empresas exponenciais, empresas inovadoras. Seria praticamente uma incubadora, Sírio? Não é bem uma incubadora, porque a empresa tem uma característica exclusiva para estar ali, específica. Então, a gente chama de aceleradora. Eu pego ela e acelero, e daí, em um determinado momento, ela sai dali. Ou seja, é uma empresa que já pode ter passado por uma incubação em outro setor. Pode estar ali. Onde ela desenvolveu, ela já está com um produto, e vai lá para a SIC para ela ganhar a escala. Para ela ser acelerada. Acelerada. Então, a SICLABS tem esse papel. Hoje, a gente já tem mais de 150 empresas aceleradas, algumas ganhando já o território nacional. E veja, se a gente não tiver esse movimento, nós sempre vamos ser consumidores do mundo. E o que nós precisamos fazer? Nós precisamos ser exportadores para o mundo. Exportadores de conhecimento, tecnologia e inovação. Tecnologia é muito rápido. Não usa estrada, não usa avião, não usa nada. Usa um cabo de internet que vai levar para algum lugar do mundo. Então, para a gente, é um serviço limpo. É um serviço que não tem localização geográfica. A indústria tem que ficar perto da matéria-prima. Não tem. Quais produtos você destacaria nessa trajetória do SICLABS, que você considera assim como um case de sucesso? Dois ou três aí? Eu vou citar um que eu acho muito interessante por dois motivos. A Edubote, que está lá, do Josemar, é uma metodologia para ensinar robótica para crianças de ensino fundamental. Então, hoje eles já estão lá, 10, 12 prefeituras desganharam a licitação, já estão inserindo robótica no ensino fundamental. Então, são duas coisas. E essas prefeituras tem no Paraná, tem fora do Paraná. Então, quer dizer, nós já estamos vendendo, tem uma startup que está vendendo para fora do Paraná. E ela deixa um legado. Ela melhora a educação. Sem dúvida. Tem a... Quer dizer, o empresário Josemar, ele criou um produto inovador e que, ao mesmo tempo, vai gerar uma educação melhor para as crianças na área da tecnologia. Olha que fantástico isso. Seria fantástico. Tem uma outra que eu posso citar, que é da Milena, a Saibi. O que ela faz? Ela identificou que muitas pessoas desistiam de mestrados e doutorados, não por falta de conhecimento, por falta de toda aquela burocracia, aquela metodologia que tem. Ah, tem que publicar um artigo em tal revista, você tem que colocar. Então, ela, de forma legal, é claro, vamos deixar claro. Mas ela auxilia mestres e doutores a se formarem. Então, hoje, ela já está espalhada por alunos pelo Brasil inteiro, está com, acho que, 20 e poucas pessoas. Ela é um suporte de informações para os mestres e doutores, mestrandos e doutorandos elaborarem seus trabalhos de curso. Ela está com 20 e poucas pessoas já auxiliando mestres e doutores pelo Brasil. E qual que é o legado que ela deixa? Qual que é o nosso problema? Falta de mestres e doutores, falta de pesquisadores. Então, são empresas nesse formato. E não só isso, tem empresa, por exemplo, reciclando uma alga que recicla a água dos tanques de peixe, de tilápia. Então, muitas outras... Que é um negócio muito forte aqui na região. Isso, claro. Tem uma lá que é Papo Zero. Ou seja, vocês também olham, a pergunta eu acho que cabe aqui, vocês olham também essa demanda regional para poder, portanto, receber uma empresa para fazer essa aceleração? Sim, porque se ela não tiver mercado, se ela não tiver demanda, pode ser a melhor ideia do mundo. Mas há uma prioridade para as necessidades da região. É feito um Canva, aquele mapa do Canva, onde identifica o público, o consumidor, toda essa parte, o produto que vai ser gerado. Tem que passar naquela prova. É, eu vou dar um outro exemplo. Eu tenho uma startup chamada Papo Zero. Então, o frango, quando ele tem algum alimento dentro do papo e ele vai para abater, ele contamina toda a linha de produção. Então, ela tem toda uma metodologia de controle para o frango, quando ele for transportado até o frigorífico, não ter nada ali, para não ter que parar a linha de produção, não prejudicar, não diminuir qualidade. E o nome é Papo Zero. Papo Zero. Tem que estar zerado o papo. Então, é esse tipo de empresa que a gente acaba trabalhando lá, para que ela cresça e ganhe o mundo. Então, essa é uma das pegadas da Ciclabs. Extremamente, riquíssima a história do laboratório. Justamente. E a outra é trazer, criar um local onde todo mundo pode ir lá, aberto, não é só para associado. Quem não é associado pode ir lá também, se gostar, se associar depois. Agora, é uma área que vai crescer muito, cada vez mais. Já não, cada vez mais. Acho que é assim que tem que pensar, a gente vai até expandir lá o Ciclabs. Com certeza, já está. Não, hoje nós estamos com um doce problema, está lotado. Ótimo. É um doce problema. É um bom problema. Nós vamos a um rápido intervalo comercial. E já retornamos entrevistando o presidente da Associação Comercial e Industrial de Cascavel, empresário Ciro Canabarro. Até já. Você está assistindo o Jogo Aberto, nesta noite de sábado, em que recebo aqui nos estúdios da TV Tarobá, o presidente da Associação Comercial e Industrial de Cascavel, o empresário Ciro Canabarro. Ciro, a história da SIC, fundada em 1960, se confunde com a própria história do município, que foi emancipada oito anos antes. Agora, nenhuma das grandes conquistas da cidade, ao longo dessa trajetória, foi alcançada sem a ação da entidade, sem a ação efetiva, participação efetiva da SIC, de seus associados e suas diretorias. Podemos citar, desde a instalação, que você deve saber, isso é bem histórico, do primeiro colégio estadual de Cascavel, foi uma iniciativa, uma busca, uma luta política da SIC, lá na década de 60. Aí passa pela Uniwest, pela Ferroeste, só para citar aqui duas grandes obras estruturais, e mais recentemente pelo novo aeroporto, novo aeroporto da cidade, e pela reformulação do trevo cataratas, uma luta também de décadas. Quais são as principais bandeiras que dominam a agenda da SIC na atualidade? Bom, a gente tem algumas bandeiras estruturantes, vou citar algumas delas, por exemplo, o Anel Rodoviário de Cascavel, já está na hora, as nossas rodovias, as BRs, a 277, a 467, já estão dentro da cidade, gerando problema, gerando transtorno. Então, toda cidade, ela é assim, cresceu até o Anel, faz-se o Anel um pouquinho mais por fora, já prevendo um crescimento de 20 anos aí de Cascavel. Nós temos bandeiras, que é a ferrovia, nós precisamos hoje de ferrovia para escoar a produção, somos uma região agrícola, nós temos as bandeiras de pedágio, as pessoas perguntam, você quer pedágio? Eu falo, não, eu quero rodovia duplicada, pode ser que o pedágio esteja... Mas se é o pedágio, não dá para fazer. É o meio, é o meio, hoje não tem. A gente precisa ter rodovias duplicadas, nós já passou o tempo de nós termos uma estrutura melhor, até para atrair novos negócios para a nossa região. Então, essas são as bandeiras estruturantes, a gente tem algumas bandeiras na cidade que são melhoras da segurança da cidade, Então, os nossos comerciantes, nossos associados estão aí abertos, com marginais na rua e toda aquela parte. Formação de mão de obra, hoje em Cascavel, é um fator limitante do crescimento das empresas, é a mão de obra. Sim, parece que tem atualmente 10 mil vagas de emprego disponíveis na região oeste aqui, né? Isso, nós temos uma... Nós temos praticamente pleno emprego aqui. Não, nós temos uma lacuna, nós temos uma parte que não é formada em nada, e uma parte precisando de mão de obra. Então, o que a gente tem que fazer? É estreitar essa lacuna, fazendo com que as pessoas se capacitem melhor para cumprir aquelas vagas. Então, a formação de mão de obra. Uma outra questão importante que aí nós trabalhamos com cursos, treinamentos, é gestão. Muitas empresas fecham, por quê? Por falta de gestão. Ela tem um bom negócio, mas a gestão, a gerência, a condução do negócio não foi boa. Isso. Então, na SIC, hoje a gente tem uma gama de serviços gratuitos de gestão financeira. Nós temos o Consulta Mais, onde nós damos duas horas gratuitas para qualquer pessoa que queira ir lá, qualquer associado. Ah, eu quero exportar, eu quero inovar meu produto, eu estou com um problema jurídico aqui nesse produto, que ele tem que olhar a parte legal, se ele vai ser bom ou não. Ah, eu quero melhorar a minha vitrine. Então, nós temos uma gama de produtos gratuitos para que o associado vá lá e resolva os seus problemas. E aí nós temos toda a parte de capacitação da Uniasic, que é grande, ensina desde, nós temos um ciclo lá, que ensina desde postar um produto no Instagram, que hoje é uma rede social que vende muito, a criar uma campanha de marketing com rádio, com televisão, com o que for necessário para que você promova o seu produto. Vamos falar um pouco, você mencionou o pedágio, as concessões rodoviárias. Nós tivemos já a licitação do lote 1, com duas concorrentes, teve lá um bom desconto até, mas o que ganhou já está pedindo o adiamento para assinar o contrato. Há problemas aí no horizonte. O segundo lote já teve só um concorrente. E eu já ouvi de muitos empresários, lideranças, porque a SIC, junto com o Castiopar e outras entidades, trabalharam fortemente para que esse modelo novo de concessão fosse o mais adequado. E eu já ouvi falar que há muito temor em relação aos futuros lotes, aos leilões, medo de que não haja interessados. Como é que está essa situação, SIC? Porque isso é muito importante quando a gente fala em obras estruturantes. Principalmente o lote 5 e 6, que é um lote grande, ele vai de Pato Branco a Guarapuava, contemplando Foz do Iguaçu. Então, veja, é um lote bem extenso. O nosso aqui é o 4, né? Não, está no 5 e 6. Está nesses lotes, Sudoeste e Oeste. E esse lote, ele é um lote que requer um investimento grande. Então, os dois lotes que você citou, o 1 e o 2, eles já estão duplicados. Então, o investimento da empresa lá é muito menor. E esse é o receio que a gente tem de dar vazio, dar deserto, uma licitação dessa, ou pegar uma empresa que acabe não cumprindo. Daí a gente sabe como é essa questão da licitação. A empresa pega, não consegue cumprir porque o investimento é grande. O que a gente tem discutido muito? Se não tiver a mão do Estado fazendo parte das obras, a gente não enxerga que vai ter muitos concorrentes disputando esse lote. Até porque o dinheiro está caro, né? O dinheiro está caro, tem uma inflação aí. Com os juros atuais. Os juros atuais. Então, uma parte do investimento, se não vier do Estado, eu acredito que vai ser complicado eles colocarem essa licitação no ar. Bom, você me falava aqui antes, que até os leilões desses dois lotes que você menciona, os 5 e os 6, já foram até postergados, né? É, eles já colocaram que estão estudando um novo modelo. Já era para sair já no primeiro semestre. O Estado de todo esse temor que tem no ar, né? Agora, a ferrovia também me parece algo bastante distante no cenário de hoje. Tem que, evidentemente, lutar por isso, né, Ciro? Porque as obras mesmo, é importante a gente lembrar, que as obras desses lotes rodoviários só vão começar a partir do terceiro ano, quinto ano. Ou seja, nós não vamos ver, não vamos nos iludir, não vamos ver tão cedo os benefícios dessas concessões, em termos de rodovias duplicadas, com terceira faixa, viadutos novos e tudo, né? Então, a ferrovia a gente tem que separar em dois, tá? Nós temos o traçado da nova ferroeste, que começa do zero, é um novo processo. E nós temos a ferrovia atual, a ferroeste que está até Guarapuava, depois tem a Rumo. O que que, assim, nós precisamos ter em mente? Exatamente o que aconteceu com o aeroporto. Nós temos uma bandeira do novo aeroporto, o aeroporto regional, tá? Ok? Só que se eu não pegar o que eu tenho hoje e melhorar e colocar ele em prática, eu, daqui a 20 anos, nós vamos estar aqui, talvez, discutindo a mesma coisa. E não tem nenhuma coisa nem a outra. Nenhuma coisa nem a outra. Então, a bandeira do aeroporto foi exatamente dessa forma. Então, o que que a gente enxerga? Hoje, nós temos dois, três problemas graves na ferrovia atual. Um deles é a Serra da Esperança, lá em Guarapuava, 150 quilômetros onde o trem vai a 20 por hora. E o outro é o perímetro urbano de Curitiba, tá? Que é a linha ferrovia que mais mata pessoas no mundo. Tem uma parte ali que tem que tirar, que tem suicídio no meio, Então, eu não posso considerar que seja risco da ferrovia. Mas ela oferece um risco porque passa dentro da cidade. Resolvendo esses dois gargalos, nós triplicamos a capacidade da Ferroeste. E aí, com isso, a gente não deixa a bandeira da nova Ferroeste. Ciro, para a gente concluir, uma pena, o tempo voa, né? Tem vários assuntos aqui que nós vamos deixar para uma outra oportunidade. Mas eu não podia deixar de ouvir você nesses minutinhos finais aí. Sobre a questão da reforma tributária, que vem sendo extremamente distorcida. O projeto original sofreu várias alterações, distorceu o espírito até, o objetivo da reforma. Lá na Câmara, foi para o Senado, sofreu novas deformações. Volta para a Câmara agora. E, assim, me parece que na questão da simplificação, da redução do número de impostos vai se alcançar o objetivo. A simplificação da arrecadação também. Mas, pelo que está se sentindo e vendo, vai ter um aumento brutal da carga de impostos. Como é que o empresarial está lidando com isso? E pergunto a você, uma espécie de brevidade da resposta, será que não houve a necessidade de uma atuação maior das lideranças empresariais lá no Congresso Nacional? Para que isso não acontecesse? Então, a reforma tributária, ela está muito preocupante. A gente tem na SIC uma Câmara Técnica Tributária, onde foram feitos vários estudos. A parte de serviços vai ser sacrificada. Extremamente penalizada. 28% se fala de imposto. Mas não só serviços. Eu vou te dar um exemplo dessa de todos os estados estarem aumentando o ICMS. Por quê? Porque tem uma cláusula lá na reforma tributária, tem um item, dizendo que o retorno depois do IDS vai ser uma média de 2024 a 2028. Então, o que os estados estão fazendo? Estão aumentando impostos para aumentar a arrecadação para ter uma média maior. Só que isso vai ser daqui a oito anos e nem está tão bem regulamentado. Então, quer dizer, nós vamos pagar o pato agora. Dessa expectativa ruim para frente. Dessa expectativa ruim. Então, no estado do Paraná, em 2022, final de 2022, aumentou em 1% o imposto. Mas não é 1%. De 18% para 19%, nós estamos falando de 5%. E agora estão prevendo aí aumentar, estão querendo aumentar mais 0,5%. Então, isso diretamente dá 8,33% de aumento para nós agora. Para o consumidor em geral. Compromete a competitividade do estado também. Provoca evasão de empresas também. Está acontecendo uma evasão de empresas grandes, principalmente para os estados que não aumentaram. Santa Catarina, que é 17, é um exemplo. Mato Grosso, que ficou nos 17, também é outro exemplo. Vocês estão alertando o governo do estado sobre esse problema? Estamos alertando o governo do estado. Essa semana, fizemos um comunicado por escrito para o governador e para todos os deputados da nossa região, explicando para eles a nossa preocupação de ter a... Num primeiro momento, quando você aumenta o imposto, você tem um aumento de arrecadação. Só que o mercado se ajusta. O empresário, ele muda a empresa dele de lugar, ele vai arrumar outros meios para resolver o problema da competitividade. E aí, o imposto reduzindo, não vai mudar nada. Simplesmente, as empresas que ficam vão estar pagando o pato, pagando o imposto mais caro. Eu tive o prazer de receber no Jogo Aberto, neste sábado, o presidente da Associação Comercial Industrial de Cascavel, Ciro Canabarro. Ciro, obrigado. Voltaremos a falar de todos os assuntos, que isso não se resolve tão rapidamente. Muita água vai rolar debaixo da ponta da reforma tributária, das obras estruturais, concessões, ferrovias. E você está sempre convidado a vir aqui conversar com a gente. Muito obrigado pela sua presença, pela sua entrevista. Obrigado aos telespectadores, pela audiência. Bom domingo a todos e até o próximo sábado. Boa noite. Obrigado.